Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty Tô aqui trazendo hoje pra vocês aqui, na primeira hora, digamos assim Do The Last of Us, a versão remaster, né? O The Last of Us 2, versão remaster que vai lançar agora dia 19 E graças aí, né, ao carinho de sempre do pessoal da Playstation Eu recebi aqui em antecipado aqui, né? Com bastante tempo de antecipação, uma cópia do game pra poder gravar aqui, né? Então, é isso que eu vou fazer Eu vou colocar o jogo, ele tava na visualização, ele tava no modo desempenho Eu vou deixar no modo aqui, né? Fidelidade, digamos assim Que ele vai priorizar tudo em 4K e tal Eu tô gravando esse vídeo em 4K E depois, nos próximos vídeos, eu trago pra vocês aí Também o modo desempenho, pra mostrar como é que tá Bora lá então, novo jogo Ah, tem como importar um jogo? Hum, mas eu vou começar aqui um novo Vou deixar no normal E clicar pro bônus de pré-venda Morte permanente, não sei o que É isso Morte permanente, não sei o que tá Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido para a imunidade dela. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Doutor, achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo a produzir uma cura. O único problema... é que ela morria. Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levá-la. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Vem, meu anjo. Tá tudo bem. Tudo bem. Vem, meu anjo. Vem, meu anjo. Vem, meu anjo. Não deixe ele fugir. Não deixe ele fugir. Caralho. Essa… Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei. Que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar. Vamos lá. 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 aqui é uma ideia mais a bem bonito aqui eu não me recordo muito bem a qualidade do jogo original né para falar assim tá bem diferente talvez eu consiga deveria ter talvez jogado um pouco do outro para ver né e eu tentando fazer o cavalo correr igual no Red Dead Redemption aqui é uma pena assim é lógico que esse jogo aqui é ele me remete a muitas coisas primeiro que o Leo era apaixonado pelo The Last of Us um segundo porque foi o primeiro jogo que eu consegui em antecipado né e apesar de algumas pessoas julgarem né como já julgaram aí nos comentários algumas vezes mas eu acabo deletando falando que eu sou baba ovo da Playstation e não sei eu falo bem da Sony por causa disso daquilo mas a pessoal da Playstation né base é basicamente a pessoa mais importante da da Playstation Brasil foi a única que me ouviu entendeu a situação e mesmo o canal não tendo expressão nenhuma e eu recebi o jogo com quase um mês de antecipado igual a todos os outros youtubers grandes quando o jogo foi lançado eu já tinha terminado a companhia então para mim foi um momento marcante pelo carinho da Playstation eu sempre vou ter esse carinho né Lógico que quando eu preciso criticar eu critico assim como eu critiquei esse jogo mesmo em algumas partes né antes eu acho que não teria feito diferente eu preciso tirar o granulado do de filme levo isso para o túmulo se precisar o granulado dá de vez depois e eu pelo menos não gosto mas é por isso que eu sempre falo com muito carinho da Playstation e aqui eu não posso falar o nome da pessoa mas é eu também sei que provavelmente não assiste aqui o meu canal essa pessoa mas de qualquer forma fica aqui meu meu sempre agradecimento a ela por um momento importante para mim tem meu ouvido e entendido e ter me presenteado né e de lá para cá eu tenho recebido os jogos e hoje eu não recebo mais os jogos com tanta antecedência né mas eu tô numa lista lá que deles que sempre que sai um jogo que é da Playstation eu recebo uma cópia às vezes um dia antes lançamento às vezes no dia do lançamento mas esse aqui por exemplo eu recebi sei lá quase quase dez dias antes do lançamento e aí e aí e aí e aí que foi Joel só queria te ver o pessoal tá sabe falando de como você é impressionante e como tá sendo prestativa que bom é é o Tom e eu saímos um dia desses aí ele me contou uma piada que me fez lembrar de você era a troca agora esqueci tinha a ver com relógio como é que é Joel já tá meio tarde eu tenho que acordar daqui a umas horas eu sei eu sei eu já vou te deixar em paz eu só quero te mostrar uma coisa espera só um segundo essa história tinha tudo para ser muito muito da hora cara mas mas matar o Joel eu não perdoe chama isso aqui de violão palhaço quer ouvir um negócio eu preferi que tivesse matado a Ellie beleza pra mim a história ia fazer muito mais sentido se tivessem matado o Tommy e os dois fossem atrás de quem matou e depois pudesse até ter eu não vou rir eu não vou rir vou parar de falar aqui não vou vou confiar em você nós vamos ricos perguntados I surely lose myself Everything I have found here I'm not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this man of me All my stolen missing parts I have no need for anymore As I believe And I believe As I can see Our future days Days of you and me Não tem como se emocionar nessa cena, né? Tá aí Então Não foi horrível Por mim tá valendo Esse é seu Não Não, não, não Nem sei como tocar isso aí Prometi que ia te ensinar a tocar É mesmo Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá Beleza Beleza Você 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 lembrou da piada? Ah Por que é ruim jogar relógio fora? Porque é perda de tempo Essa é boba Pois é Boa noite Boa noite E aí E aí Ai, merda. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Espera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Seth, mas espera. Você beijou a Dina? Ah... Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Ah, caralho, que climão. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Ah... Mas é meio escroto você ter feito isso. Ah... Ah... Não tá ruim. Eu tenho que pegar aqui... Beleza. Ah... Se for me arrumar, aí coloca uma blusa e pega uma mochila. Não. Ah... Cheio de revistinha aqui. Não lembro se... Não vai escovar nem o dente, filha. Evidentemente, não. Ah... Ah... Tem alguma coisa aqui. Ah... O Joe tá de pé? Ah... Chegaram relatos de infectados ao norte. Maria mandou ele e o Tony fazerem reconhecimento. Ah... Que saco. É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Ah... Cala a boca. Eu já tava levantando. Aham. Estava assim. Pegou suas coisas? Aham. Deixa eu só dar uma... Mexida aqui, galera. Hum... Colocar as legendas, né? Diálogo da história. Diálogo da história e do combate. Toda a história, acho que tá bom. Ok. E... Na visualização aqui... É... Ele não tá no modo renderização? Modelidade? Ah, tá. Ok. É... Desfoque em movimento. Vou tirar um pouco aqui. Ó... São coisas que eu não gosto. Isso aqui. Cadê? Granulação. Campo de visão. Câmera. É... Vou deixar só isso aqui. Ok. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah... Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah... Ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Bele. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. Você vê que a lacração nesse jogo só estragou a história. Cadê ela? Desde o começo, né? Ela ficou com raiva do Joe porque ele defendeu ela. Tem a ver com o Seth? Mesmo ela... Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Não. Caralho, cadê a lealdade? Como é que é? Enfim. Mas... Então... A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Eu só não queria deixar você achando... Ellie. Tá de boa. Juro. Valeu. Fala, Fih. Vem cá. E aí, meu velho. É, dá uma boa coxada. De coxada. Vamos lá, Fih. Oi? O cara que apanhou do Joe. O cara, em vez de abrir a porta, eu fiquei esperando ela abrir. Não. Cadê a Maria? Lá nos fones. O que é isso? O que é isso? Licença. Ellie! Olha ela aí. Vem cá. O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Tá bom. Seth! Seth, vem cá. Velho do caralho. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria, me disse que você e a Dina vão sair. Eu... fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Seth. É... bom, eu... Se cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? O que é isso aí? Preconceituíches. O cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, a noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Resolvido, então. Ellie, a gente pode conversar? E aí? Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer… A gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina! Tarefas! Só um minutinho! Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Meu Deus. Aí, Dina! Posso falar com você? Aí, galera! Tempo aqui! Fala sério! Ah, mas muito tempo! Oi. 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 Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu… Eu só me senti mal. Por quê? Porque… Foi eu que comecei aquilo. É que… Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e… Ah, você tava bêbada. Tá ligou? Mesmo assim, eu não quero que você pense que… Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram! É melhor correr, seus merdinhos! Puta merda! Se proteje! Vai, vai! Peguei! A gente tá no vale, otário! Vamos lá! Eu vou te pegar, tampinha! Toma, distraída! Aí, caralho! Quer mais? Toma! Toma, merda! Caraca, velho! Toma! Acha que consegue me pegar? Aham! Eita! Virou! Toma! Vamos ganhar! Ah, é um moleque que não erra um, mano. Nem seus pais gostam de você. Cadê? Tá bom, tá bom. Ai, quem te ensinou essa? Aqui é pra ensinar a gachar. Ai, não é justo. Toma, seus piolhos. Satisfеitos? Pega eu! Você não vai ficar assim, hein? Corta ela, seus monstros. Beleza, beleza. A gente tem trabalho pra fazer. Sumo. Cara, acho que eu tava pedindo, né? Aham. Bora. Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Tommy. Ah, foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da rota. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Oi, meninas. Eu vou trazer eles. Obrigada. A nova pode ter pulado a cerca ali. Muito bem. Olha quem tá aqui. Valeu. Vamos. Isso. Oi, Estrela. Precisava ter dado munição também, né? Abri. Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. Mas como eu tava falando, eu não sei se vou conseguir finalizar aqui, eu acho que a história teria sido muito melhor se tivessem matado o Tommy. E aí, rolasse toda a vingança do nosso amigo Joel e da Ellie, né? De repente a outra lá pegasse a Ellie. Enfim. Acontecesse alguma coisa assim, né? Mas... Pra mim, ter matado o Joel, cara, foi... Sei lá, inaceitável. Personagem muito forte. Eu acho que tinha muita história ainda pra contar no jogo. Ou então... Ele não ter recebido a morte... É... A morte ridícula que ele teve no jogo, né? Porque... Porque... Assim, não era um personagem que merecia ter morrido... Com um taco de... De... De golfe. Era um cara pra ter morrido lutando... Sei lá, alguma coisa assim. Mas foi uma morte muito indigna, acho que, pô... O Joel no jogo. Pelo menos eu acho. E aí? Oi? Tava sonhando com o quê? Eu tava falando? Você tava... Rangindo os dentes de novo. Onde você tava? Pega essas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Vem. Por aqui. Que frio. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo? Só me contar? Você tem que ver. O que você tá fazendo andando por aqui sem ninguém? Tô inquieto. Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine. É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não. Acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah é, tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito, tá me assustando. Não tô sendo esquisito. Você vai terminar com a Mel? Que? Não. Vai sonhando. Ah, pra mim já deu. Valeu. Vai ter que correr pra conseguir. Eu fiz de propósito. Pro seu ego. Ai. Nem todo mundo é elegante feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem. Caramba. Merda. Aí. Olha pra mim. Abby. Para de olhar pra baixo. Vamos subir aqui. É aqui? A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto. Logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas. E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom? Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? Amel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento. Foda-se. Bom, vamos descer aqui. Galera, eu não gosto de ficar falando em cutscene, então peço até desculpa aí. Eu vou fazer tudo sozinha. Mas eu... Prefiro não ficar falando, né? É por aqui? Não, não, não. Vai cair, Abby. Onde que tem que ir? Pra cá? Deu, o amigo quase caiu de novo. Na época que saiu o jogo, eu... Eu pensei que ia ser uma história muito melhor. Uma história mais... Mais digna, assim, pro... Assim, eu sempre gostei do jogo, né? Desde a do 1, a Ellie é um personagem que eu não sei. É... Sei lá, eu não curto muito... Não curto muito o personagem, não. E depois desse jogo aqui, foi pior ainda, né? Oposto. E não pense que é só pela questão de lacração, essas coisas, mas é... É mais pela história mesmo, desenrolar. Personagem chata, sei lá. Tudo bem que nesse filme é que ela virou o Rambo, né? Mas... Tem esse momento de... De... De vingança, não sei o que, mas... Nossa, eu tenho cinco balas. É, galerinha, galerinha. Tudo morreu aqui. Não tem nem... As balinhas... Caraca, velho. É que a Abby é porradeira, ela é da hora. Tem que fugir. Olha por onde, por onde. Tem que fugir aqui. E... Tem lanterna aqui, hein? Caralho! Meu ombro! Tutorialzão. Ok. Espera aí, Abby. Como eu faço pra sair daqui? Vamos ver se tem mais munição aqui, que eu não lembro. Eu acredito que ainda esse ano deve sair a versão pra PC desse jogo, né? Eu acho. mais uma ideia, vai vir aqui. E? Oh, yeah Beleza Tem que estar aqui perto Wow Trazer aqui Já tá com 40 minutos Eu vou tentar fazer essa primeira horinha Eu acho que já engloba bastante coisa Nova do jogo aí, né Quer dizer, nova sim, né Bastante história Interessante Tem que Premer sim Premer ele Aqui não pula Aqui não pula Apareceu pra espremer-se Ah, será que aqui Engachado Apareceu pra espremer-se Não dá pra quebrar Aqui Ok, ok, ok É, mas assim Pra mim que tô acostumado Já jogar 60 FPS Os jogos É, eu não me acostumo Mais com 30 FPS Vamos ver se tem alguma coisa pra pegar aqui É assim que se faz Aqueles comprimido Pra melhorar a vida Essas coisas Eu não É assim É fogo que eu não lembro Tanto assim Da Assim, eu lembro da história Mas não sou Não vou lembrar Tudo que acontece no jogo A ordem que acontece Mais duas coisas Lembro Tô começando a lembrar Aqui agora Jogando, né Porra, tô perdida Peraí Será que tem que empurrar o carro? O carro quebrar ali? Não Eu tenho que pular aqui mesmo Tem dois ali Então, mas eu resolvi trazer esse em 4K Pra dar maior qualidade Pra quem for assistir, né Esse aqui é o modo fidelidade Então É o modo que vai dar O modo 4K mesmo, né Mas eu Eu prefiro jogar o modo desempenho, né Peraí Peraí O modo que eu vou deixar lá Não vou matar, não Poderia ter matado tudo Mas Ok Não sei se tem alguma coisa no caminhão Astros de cavalo Cadê a patrulha? Não sei se tem alguma coisa no caminhão Não sei se tem alguma coisa no caminhão Mas eu vou deixar lá Bem, por aqui. Apesar de você. Sente falta de ficar com ele? Com o Jesse? Não. Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá. Não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque... Não tem muito do que falar. Uau! Eu só... Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. Que honrado da sua parte. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Cala a boca. Beleza. Pode amarrar a estrela aqui. Cadê aqui? Que tal essa vista, hein? É bem legal. É bem legal. É, essa rota é bem legal. É, essa rota é bem legal. Onde o registro, a patrulha? É bem legal. Vamos lá. Merda. Ok. Ela entrou? Caramba, foi muito rápido. Com quem você pegava esse caminho? O Jesse? O Eugene. O Eugene. Isso aqui. Ah, o Eugene. Cara, ele era hilário. Pode crer. E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Quero estar esperto assim com 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. Vai, fia. E... Vamos subir. Não tem nada. Anota a patrulha ali. Onde? Isso aqui era o quê? É... Uma torre de rádio. Anota a patrulha ali. Onde? Aqui. Sem sinal de infectados. Ou de não infectados, aliás. E... Pronto. Vem cá. A gente para na próxima cidade. Saca só. Ali é a cidade. É a da torre zona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica lá. Vamos voltar para os cavalos. Ok. E vai ter que só descer. Vai ter que só descer. Obrigada. A porta não abre. Qual que é o meu cavalo? Nesse? Nesse aqui? aqui. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos. 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 De derrame? Não. Morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensasse. Se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipoterminha por usar tênis de lona na neve. Hoje eu tô usando botas. Você sabe como vai morrer? Você vai me matar? Não. Talvez. Se fuder. Oh, acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo. Mas pode ser se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Maravilha. Bem, galera. Já tá dando quase uma hora de vídeo aqui. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no perímetro. E num próximo vídeo, aí talvez não vai ser de uma hora, mas eu trago o modo desempenho pra vocês também, pra vocês terem uma noção de como tá o jogo. Tanto no modo qualidade, né? No fidelidade aqui, que é o que eu tô jogando. E também ver como é que tá o jogo lá. E eu vou ver se eu tiver... Se tiver com paciência e com tempo aqui, eu vou ver se eu gravo pelo menos as cutscenes iniciais ali e vou... A gente sempre viu os filmes zoados de ação dos anos 80. Como é que tá e tal, comparando, né? O original com essa versão que eu... Assim, sendo sincero pra vocês... Você vai fazer mais tarde. Eu... Por não ter jogado recentemente o jogo... Pra andar de treino. O antigo, né? Parece legal. É. Não tô conseguindo ver muita diferença, né? Mas pode ser que... E aqui eu também tô jogando na tela do monitor. Meu monitor na 4K aqui. Beleza. A televisão é, mas o meu monitor não é. Qual é a desse filme, Kurtz e Viper 2? Então, são dois comandos que se rebelam e saem pra combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões rusos. Alguma coisa assim. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. Pegar aqui coisa pra consertar a arma. Ah, 10. Peraí. Quantos filmes eles fizeram? Ah, acho que foram 4. Nossa. O Joel chegou a ver o último no cinema. Não é doido? Aham. Você acha que ainda tem alguém? Fazendo um filme por aí? Deve ter. Como você sabe? E se todo mundo é assim que nem a gente? Lutando todo dia pra sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera... Não, peraí. Então você tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim? Eu... Eu sei lá. Não correr que nem no Red Dead. Bem, galera. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Mais uma vez agradeço aí a... A... A Playstation por ter me mandado a cópia aqui em antecipado. É isso aí. Valeu. Até a próxima. E paz. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri